Quero te fazer um convite especial, porque você sabe que as colônias tirolesas aqui de Piracicaba, Santana e Santa Olímpia sempre preparam uma programação especial também para o Natal, afinal eles são muito turísticos ali naqueles dois bairros. Olha só, vai acontecer o Mercadim de Natal, Mercadim de Natal 2024, venha e traga sua família. Gente, o Mercadim de Natal, eles fazem artesanatos, fazem também alguns quitutes típicos lá de Santana e Santa Olímpia, tá bom? Santa Olímpia, e você pode lá degustar, pode adquirir, tem geleias, tem as massas, tem também as bebidas, suco de uva, vinho que eles fazem, tá? Vai acontecer dia 2 e 9 de novembro, tá? Das 9 às 19, depois 3 e 10 de novembro, das 9 às 17, esse vai ser no Engenho Central. Aí, acontece lá no bairro de Santa Olímpia, dia 23 e 30 de novembro, das 9 às 19 e também dia 24 de novembro e 1 de dezembro, das 9 às 17 horas, vai ser lá no bairro Santa Olímpia. Você vai, já faz um passeio com a sua família, já conhece as comunidades, se você ainda não teve oportunidade, que é um local lindo, super turístico, histórico, né? Que conta a história da imigração aqui na nossa região, é muito bacana. E você vai poder conhecer o trabalho que eles fazem, vai poder comprar, né? De repente, já é um presente aí de Natal pra você antecipar, viu? Então, compareça você também, são vários dias, né? Do Mercadinho de Natal, lá do bairro Santa Olímpia, vai ter no Engenho Central também. Então, prestigie, a gente já tá no clima de Natal. Ó, já vou ter que montar a árvore, hein, Ana? Já, já vou montar a árvore aqui. Música Música